E aí, Luizá, vocês estão bons? Belezinha? Meu pai acabou de falar aqui que a cobra matou um fazão nosso. Tô indo lá ver agora junto com vocês. Tá gravando. Olha lá, matou um fazão. Esse daqui? Olha lá, Luizão, que ela não tratava. Chega demais, senão o outro pulou. Esse é o amor do outro. Ela morreu macho. Nossa, gente. Olha que judiação. Você vai tirar aquele dali? Vou tirar. Não vou chegar lá perto, não. Vocês assustaram, né? Não, assustaram a matou. Judiação. Nossa, e bem na boca da porta, ela vai estar? Bem na boca da porta. Como é que pode, né? Eu vou falar pra vocês, viu, turma? Olha, essa brincadeira, né? Socorro. Socorro. Pai, aí, ó. Já atendi ela aí. Daqui a pouco entra lá ou pra cá? Não, aí, ela daqui a pouco entra no buraco. Oi? Soltar lá pra baixo. Cuidado. Tá indo. Vou pausar aqui, turma. Olha, né? Onde você vai com isso, pai? Ela vai escapar. Tá. Vou puxar o portão, se não, ela vai me apertar. Tá. Crente, ó. Olha a cobra, Alessandro. Ai, o rato bateu na minha perna. Que susto. O rato ou foi? É o... O porco da Índia. Ah, o porquinho. Ela já come o porquinho. É. Matou, Alessandro. Matou o fazão, você acredita? Qual? O dele, amor? O coleira. Tirou do doutor. O favão do fazão. Tirou do doutor. Nem o dali. Coleira, o grandão. Onde ela tava, amor? Lá, junto com ele. Você viu a sua mão na perna? Tô até, né? Olha o coelho, hein? Olha, pai, espera aí. Você tá louco? Eu mato. Agora que eu vi. Aham, vou pausar aqui, turma. Hã? Se alguém quiser comprar uma cobra pra fazer fiote, ó. Calei meu Deus, pai. Olha o porquinho, ó. Olha esse porquinho aqui, meu Deus. Não, pai, deixa passar perto, não. Não, mas ele passa perto, mas ele não pega, não, pai. Cadê a caixa? Vou pegar uma caixinha, Cruzado. É isso aí. Depois eu vou filmar o fazãozinho ali. Fica todos com Deus. Até o próximo vídeo. É, tem que tirar essa.